Loja de suplementos que agora conta também com uma área incrível de alimentos a granel. Tem uma variedade enorme de produtos e que te permite até eu fazer uma provinha. Juiz de fora tem e eu te mostro onde. É logo depois da vinheta, não sai daí. Nossa TVzine veio até a tradicional Rua São João conhecer bem de perto a terceira e nova unidade da Energy Power. Ju, hoje é a inauguração da terceira unidade de vocês aqui da Energy Power. O que vocês trouxeram de novidade e o que as pessoas vão encontrar por aqui? Uma loja bem completa, de acordo com as exigências dos nossos clientes, o que eles mais gostam. Então a gente está aqui para agradar a eles. Estamos no mercado há uns 10 anos, buscando também estagiários de nutrição, educador físico, estagiários de educação física, que eles gostam bastante de estar falando sobre o assunto de como você vai tomar um suplemento também. Isso é um diferencial. E a gente sempre tenta agradar muito os nossos clientes. Então o que eles pedem é a gente tentar buscar ofertando ao cliente um produto com segurança. A gente tenta buscar o melhor preço e com qualidade. Eu como estagiária de nutrição, eu vejo que a procura das pessoas para uma alimentação mais saudável, mais nutritiva, está sendo muito grande. Por esse motivo, hoje a gente une os produtos sem glúten, sem lactose, sem açúcar, a granel e produtos veganos, além da suplementação completa que nós já temos, que não é só para quem pratica atividade física, mas para uma saúde, para uma melhora de qualidade de vida em geral. E nessa vida corrida a gente encontra tudo de uma vez aqui na Energy Power. A loja ficou linda, então vale a pena vir conferir e eu aguardo vocês. Se depois de conhecer esses diferenciais você ainda se perguntar por que escolher a Energy Power, tem uma galera por aqui de responsa que vai te ajudar nessa missão. A loja está incrível, super completa, tem área de suplementos, tem uma área cheia de garrafas lindas para a gente malhar chique, tem vários acessórios maravilhosos. A primeira coisa que a gente tem que ver é qualidade, né? E também um novo conceito que a loja está criando agora de juntar o granel com a suplementação. Várias marcas, principalmente importadas em um só lugar. Juntou o útil ao agradável, né? Que a gente vai comprar os suplementos e ao mesmo tempo os temperinhos. Além de ter uma grande variedade de produtos, a galera está sempre muito bem para atender a gente e tal, eu acho que o preço é o melhor da cidade. Além dos suplementos a gente consegue encontrar produtos naturais, a granel. A Energy Power se destaca entre as lojas de suplementos de Juiz de Fora. Opa, vem pra cá conhecer a Energy Power e fazer todas as suas compras em um só local, afinal aqui tem tudo o que você precisa. O endereço das três unidades vai estar na descrição desse vídeo. E claro, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no nosso canal do YouTube, que eu te encontro numa próxima. Até lá! Tchau, tchau!